Vamos estar aqui à conversa com a Maria João, que é a turma, queridíssima amiga, e a grande amiga e colega da RTT, onde ela conversou, também é uma organizacionária da RTT, vamos lá todos para a turma, mas foi incrível, eu adorei, e temos aqui outras vítimas da RTT, como é o aparejo, vítimas e tais, é claro, porque eu acho que é incrível que a RTT, não sei, já me dá a chance, e não está preso, aquilo é outra, não sei, não sei se o que está, porque eu sei que é só o público. Não, mesmo quando estamos zangados para a RTT, a gente continua a mal, é uma vez uma coisa, e é verdade, é verdade. Quero também agradecer a a rainha, que teriam um pouco muito grave quando fiemos apresentar este projeto, a doutora Afrina Ferraz, que é a mentora e quem trouxe o projeto do Marseco para ser curadora deste evento, que eu aceitei com ele, e acho que foi fantástico. O Presidente da Câmara se transformou o projeto, com a apresentação que fizemos, porque diz-me a experiência que os Presidentes da Câmara são mais construção civil e autostrada. Ou estradas, pelo menos, coisas mais físicas. A cultura não costuma chegar à operação dos Presidentes da Câmara, não mesmo. Portanto, foi uma boa surpresa sermos tão bem atuvidas. E agora é que já aconteceu a Câmara. A editora do Ministério da Câmara é a professora doutora Alfreda Ferraz, que é a professora executiva da Câmara, e que os agradecido. Disponiram a Inárea a Natal e aqui, ouvi-me duas mulheres à conversa. Vou começar a perguntar à Maria Joana... Eu, é um real uma coisa para além de saber a Maria João, e sei que nasceu em Lisboa, mas logo aos dois dias levaram-me para... Para a Estrela. Para a Estrela. E que é uma apaixonada para a Estrela, e para aquela zona, enfim, da grande Lisboa, que faz parte da Estrela. Sei também, sendo muito talentosa nas diversas áreas que eu disse, eu escrevi em jornais, revistas, é jornalista, foi professora, trabalhou em publicidade, e de todas estas retentes, todas estas áreas, qual foi o que trouxe mais paixão? Eu já sei, mas é para... Eu tenho duas grandes paixões, em termos profissionais. Eu passei pelas várias áreas da comunicação social, como... Eu tenho um curso de jornalismo inacabado, mas... que deu uma escola, tive dois grandes professores em casa, que eram os meus pais, e... passei pela empresa escrita pela televisão e pela rádio. Curiosamente, embora tenha gostado, se fizer comparativamente, o que menos gostei foi a televisão, mas a minha grande paixão, e sempre haverá de ser errada. Fazia uma C&D a correr agora. No jornal, tive muitos anos em impresso de escrita, à rádio, como digo, é uma grande paixão. E a escrita é uma coisa que vem desde miúda, porque eu era apanhada por minha avó paterna, que era professora, a ler com uma lanterna debaixo dos lençóis todas as noites. E a minha avó, a avó, nunca me olhava porque achava um bom isso. E dizia, pronto, filho, agora já chego. Eu não sei o que é que ela fazia a lanterna, eu acho que ela punha num sítio estratégico, todas as noites eu a ia buscar. E, portanto, isto foi, quando pegava um livro, tinha de ser até ao fim, gostava preparado. Curiosamente, agora, isto é uma coisa estranha, dizem que a noite é amiga dos artistas, não digo que não seja, mas, para mim, quem me tira aos manhãs, tira a minha parte mais produtiva do dia. Eu gosto muito de acordar cedo e descrever de manhã, e rendo. E, realmente, a escrita, a minha avó, uma professora que era e porque tinha o gosto da escrita, tive a sorte de ter uma professora fabulosa portuguesa, que agradeço em todos os livros a quem eu hoje trato por tu. E os meus pais, agora, se não soubesse, haviam escrevido muito bem. E, realmente, a escrita é uma paixão tal como é a história. E isso é uma herança da mãe. Minha mãe tem uma paixão pela história. Eu costumo dizer, com graça, que eu sou republicana por parte do pai monárquico, por parte da mãe. E que havia esta paixão pela história. Minha mãe suspeita por lá, por duas pessoas da família de lá também, que foram expostas na roda, que haveria aqui por monogramas e por pessoas que nos procuravam que tínhamos uma origem ligada a uma autocrisia, a aristocracia, que o meu tio-avô, que era um bocadinho louco, sempre cultivou essa ideia e, portanto, não faço ideia. Se o meu sangue é do corpo dos outros todos, aliás, encarnado e decendo, não é? Não tem que ser nada. O meu sangue é encarnado. Mas, pronto, de qualquer forma, a minha prega é ótimo de escrever. Agora, sou-me também muito bem deixar de escrever aquilo que os outros me mandaram a escrever, na imprensa, para poder começar a escrever aquilo que acontecia, que são os livros que eu faço. E, portanto, comecei por fazer o livro, não sei se posso falar, já disse? Pô, já me mataste de uma data. Ah, eu acho que disse... Diz-te, este entrevistador, mas isto não é fácil. Não. Já aconteceu. Até pouco assim, desculpe. Então, mas diz-te. Diz-te, estamos, deixe-me, pode ser... Eu ia falar dessa a volta, eu sei que depois... Ah, se deixo... Já! E a Sala Tina... A Sala Tina... A Sala Tina também foi professora durante os 40 anos, professora primária, tem uma boa coisa o nome dela, porque era uma professora que as alunas que tinha faltas, ela desfazia as bantas dela para fazer para elas. Instituía uma escola de pantufas à entrada, porque havia meninas... Era uma escola de meninas, só tinha um homem, que era um irmão. E, portanto... E ela deixava as pantufinhas à porra, as meninas deixavam. que algumas traziam os pés molhados ou frios, e então, para também não se achar a casa, porque a minha avó, a minha luta das limpezas, as grandes filhas calçavam-se à idade e deixavam-se à saída. E, portanto, tive essa grande sorte de ver esta grande mulher, que é uma das minhas marias da fonte, a minha avó paterna, que lembro-me com muita saudade e com quem falo todos os dias, porque sei que ela me ouve, que sei que ela gostaria, que ela adoraria, e isso certamente está a ver a neta ter envergadado pela literatura, que era uma coisa que lhe dizia tanto, não é? Há sempre uma avó por um histórico que lhes espera. E, por isso, eu liava, eu liava, eu vou lhe teres falado dela, mesmo sem ter necessidade de perguntar. Eu tenho a ler, é uma presença. Já me lembro-me também. É, é uma presença. Como sabes que a carreira do jornal, isto foi, foi por contar, por acaso, curiosamente, nem foi por participação do pai, foi por ajuda da mãe. Um jornalista, ali, comecei a escrever uns artigos para a vista dele, enquanto fazia o curso de jornalismo. E uma das minhas escolas que há é a experiência. Porque onde nós temos a Universidade com o Camilo de Amal, nós temos a trilha toda, mas a prática está toda por fazer. E eu lembro-me de chegar à Atena Mundo, já depois de alguns anos de jornalismo, e sempre maltratada por uma certa até cooperadora de som. E eu não percebi, porque eu não tinha feito mal melhor a senhora. E um dia, vem uma pessoa dizer, sabes, é que tu chegas cá com o pedido que tu tens, seja da Universidade e toda a gente acha que tu tens o que era na Riga. Mas como eu não tive, e aceitava todos os conselhos que me dava, porque eu não percebia nada de rádio, eles é que percebiam. E até lhes pedia conselhos, as coisas mudavam, porque realmente, infelizmente, há quem pense que o Canudo, ou que o nome, eu nunca vivia à sombra do nome do meu pai. Eu comecei a escrever para um jornal de música, não sei se ias falar disso, mas comecei à traição. Porque eu fazia pré-srelizes de músicas, de bandas, de rock, para uma editora do António Golduardo, filho da Maria João. Também já me deu. Eu era muito amiga de António, muito cedo. E um dia, e era a máquina, com papel químico, e um dia, o primeiro diretor do Blitz, que é o Manuel Falcão, chega lá e percebe-se que aquilo é o original. Porque eu não traduzia só para ver pessoas jornalistas que não sabiam inglês. Então eu traduzia, porque saía com o texto, que saía com cada disco, para inglês. Então eu não me limitava a traduzir o texto com o canhão. E ele levou num texto de uma velha que se chamava Human League, e publicou, sem dizer nada, no Blitz. Em um tempo de edição de Orden, ele disse, pois está bem, não queres escrever para nós. E eu lá fiquei dezesseis anos. E também fui Marnal Falcão. Eu ouço a idade Maria João Boveira. E muitos dos meus colegas e das editoras que eu contato, não me faziam ideia do meu parentesco. Portanto, eu tenho orgulho de dizer que comecei sem ninguém saber de quem era a filha, no meu mérito. E depois, a determinada altura, vieram-me dizer que o pai tinha um grande desgosto de almoçar Fiar de Oveia e eu odeio imediatamente. Ele ainda viu o Fiar de Oveia no meu nome. Portanto, são um percurso longo e par, como são todos os percursos no jornalismo. Eu tenho uma das coisas que eu queria ter feito aqui com muito boa gente. Os professores, as pessoas com quem trabalhamos, é a melhor escola que podemos ter, os professores com quem aprendemos. E, de facto, tenho, não sei se posso voltar, mas o que eu acho que é a minha tua glória de passagem do jornalismo, na minha menina de participação nesta área, foi estar na Suécia onde vive o meu irmão mais velho e ser o lançamento do finalista de China. Foi reservada uma sessão à comunidade jurídica na cidade e o meu irmão tinha contatos, fomos assistir nessa sessão. E, no fim, houve uma conferência de imprensa. E eu, de sueco, sei dizer olá, adeus, sempre que não se veja e acho que pouco mais. E, não, é cantado, parece o que os senhores manetes. Mas eu comecei a perceber ali que se estava a falar de Rauch, eu cheguei para a gravada e perguntei ao meu irmão se eu estava a perceber bem se eram os subviventes dos campos. E ele disse-me que sim. A partir daí, começou-me a traduzir tudo. E eu liguei ao Luiz Santos, que, na altura, era o diretor da Atena, um início número. Ele viajava sempre com o gravador. Queres isto, queres já mesmo. Fui entrevistar os subviventes dos campos. Depois, o Rabin, que é um jovem da Sinagoga de Gothenburg, conhecia uma senhora que, efetivamente, tinha pertencido à lista de Schindler. E eu entrevistei a senhora do Fonco, ela viveu no Canadá. Cheguei à RDP, fiz a montagem, as peças foram para o ar e perguntei. E agora, o que vai acontecer aos Rabinques, agora foram ser desgravadas. E eu ouvi dizer que foi a única coisa que eu acompanho na vida. Mas era Gustavo, e eu acho que Gustavo já viveu um bocadinho mais do que os Rabinques. A bola de Rabinques. Exato, é gostoso. E foi aquela ida para... e para o que é que gostar queres, eu fiz aquela... também perdente professora de inglês. E foi uma coisa muito pontual, foi muito... Pontual. Foi. Tá bem. Línguas, fiz um curso de línguas de inglês. E fiz o exame através do Cambridge. E eu tenho um time de Londres e meia vive em Londres. Portanto, eu comecei frequentar Londres muito cedo. Eu não vivi exatamente um ano lá, mas fui com muitas temporadas. E fui fazer muitos festivais de música em Londres. O curioso é que o meu tio tem 84 anos e eu levava sempre aquilo que eu... O meu simples vestido de preto, que eu diria a Ivonne. E eu saltei no alto, porque eu ia de calça ganga, rock, e ia fazer festivais de rock. Um determinado serão. Vamos ver, ouvir Schubert ou Royal Albert Hall. E eu vou de salto alto, vestidinho clássico, etc. E o meu tio vem. Calças de ganga e uma camisa com tigues e flores. Ah, é a boca de cima as calças. E assim, pronto. E a idade dele não deixou. A mim é ótimo, relativamente. Mas é horrível. Não, é uma pessoa formidável. O meu tio também te importava, mas é dedicado ao meu tio. E de facto, foi a passagem de Londres. Eu quando chego a Londres e vejo, isto é uma coisa estranha dizer, os topos do metro, eu digo, estou em casa. Porque eu fui lá tantas vezes, andei ali tantas vezes, porque é que ele já me é tão familiar. Eu gosto muito de Londres, gosto muito de singulares, viver lá desde o livro. Mas, sobretudo, nesta idade, não é? A jovem é, a gente também tem tudo. Mas, nesta idade, eu preciso deste solo. E deste solo? E deste solo? Também, também. Embora eu não tenha tido problemas, desde o tempo que lá passei, não são portugueses, não são latinhas, não é? Eu só trocavo o meu país por um. Que é Itália. Por aí trocado. Só por esse. Mas, de resto, não. Mais tudo. E gosto muito de Lisboa. Mas é aos fins de semana e visto acima no avião. Porque durante a semana é impossível. É muito estressante. Para que a ti construir o local em Lisboa? É muito calmo. É muito engraçante. É muito calmo. É muito sítio. É tudo muito aberto, muito sol, muita luz. É muito diferente. É aqueles... Pois é que está lá. Lisboa é linda. E é feminina. É mulher. Lisboa diz-se mulher. Mas, de qualquer forma... E eu não posso se familiar, porque Lisboa... Eu nasci, não é? Mas... Mas... Mas vi que vi mais tarde em Lisboa. Mas o meu coração sempre esteve ao beira-mar. E voltei assim. E o futuro é muito bonito. De facto. Lisboa é rico. Mas o futuro é muito bonito. E o futuro é muito bonito, de facto. Lisboa é rico. Mas o futuro é muito bonito. Não. Não. Eu vou me contar. Eu comecei também. Eu entrei lá. A bravos. Antes de 60, é bravo. Mas eu comecei com as histórias. E com a mudança dos currículos, eu fui obrigada a recomeçar do zero. Portanto, parei por questões profissionais. Quando eu dei aulas e trabalhava a impressa ao mesmo tempo, era completamente impossível. E eu cheguei a estar a fazer dois livros por ano, durante dois ou três anos seguidos. Não deixava espaço para nada. Mas eu vou retomar. Eu nem sei. É tudo. Eu não tudo vou retomar. De facto, tem que ser uma grande ginástica, porque os exames são. Numa das épocas, a primeira época é quando eu estou a acabar junto. E, portanto, mas vou fazer esse esforço só por gosto, não é para exercer. É mesmo porque história é uma grande paixão. Eu tenho alguma esperança. É que se o Dr. Miguel Velvas teve equivalência, porque escreveu durante tantos anos profissionais, eu acho que já só uma vez causa. Portanto, acho que se calhar teve algumas equivalências. A história dos anos todos, os livros todos que escrevi destas coisas. Portanto, tenho alguma esperança que as coisas andam um pouco mais depressa. O que é isso que eu queria dizer, paixão é história. É, verdade. E o reflexo dessa paixão, há os livros que saem, é a escritora. Não é? E outra coisa que eu preparei é que é dos livros, que são quase todos, à exceção de Nomazário Pai, que é a biografia de nomaz musicians. Todos os outros são livros de história ou sobre-história. Exatamente, exatamente. E, curiosamente, quase todos comp deste povo. Mas, eu vou-te falar um bocadinho sobre isso. É a paixão pela figura feminina ou pelas mulheres? Para já sim, vão ser me diria. Senhor, são os mas diversos não deles concepem. mas nós temos um género especial que vai lá para o nosso mundo, não é? Portanto, eu tive primeiro uma editora, mudei há dois anos para a Bertrand e foi-me dito que os momentos históricos eram identitariamente sobre mulheres e eu comecei a escrever sobre mulheres. Houve um intervalo no meio dessa sequência, eu quando conheci a editora, a minha primeira editora, foi no lançamento de um livro da Marta Cruz e eu era depoente do livro dela. E um dos oradores atrasou-se porque havia um temporal em seguia e o substituiu. E no fim fui buscar dois livros a perverter para comprar, mas a editora tirou-nos da mão e disse o mínimo que devemos fazer é oferecer dois livros. Começámos a conversar e disse que gostava de fazer a biografia do pai e eles disseram que já está. Só que eu coloco hoje uma lista que sou, enquanto não me deram um prazo de pequeno livro. Passado um ano ligam-me e dizem então o livro do pai, se vocês têm que me dar um prazo, senão o livro não sabe. E então o livro saiu em quatro ou cinco meses, portanto lá saiu o pé. Foi muito... Os primeiros fecharam-me lá em terra numa casinha muito simples numa aldeia que não tinha lojas, que é um senhor com uma carrinha vender hortaliças, maravilhoso, é cantar ali. E escrevi Beirá, que é a dez quilómetros do Marvão, na fronteira com Espanha. Foi uma grande terra porque no tempo do viejo regime tinha uma posta da PID ali porque aquilo apou o assalto. Estava a dois ou três quilómetros de Espanha. Portanto aquilo tinha tudo. mas depois com o tempo foi deixando de ter e era uma coisa muito simples e muito calma para escrever. Escrevi uma assentada, aquilo que de memória eu sabia do meu pai e que outras coisas conseguidas. Tínhamos fechado na RTP durante não sei quantos dias nos arquivos a tirar coisas e portanto escrevi 200 páginas e depois resolvi falar, pensava eu, com 50 pessoas a pedir testemunhos. Acontece que sempre que eu acabava de falar com uma pessoa dizia, e já falaste com este. Resultado, as 20 pessoas supostamente iniciais acabaram por ser 111. E ainda fui pescar algumas conversas que eu tinha tido com pessoas que já não estavam cá, como era o caso do meu querido Bolsonaro e do nosso querido Fernando Peça, também lá com as coisas deles que me lembrava deles terem falado e contado o meu pai. E apresentou o livro acabou por ter desde o Eusébio ao presidente da mãe e antes tinha lá toda a gente. e também tinha estado ali, tinha estado à morte, foi de propósito, a fundação dele, um enfermeiro atrás, deu realmente o que foi feito ao hospital outra vez. Mas sim por isso o livro não sai sempre pelo Mário soares, porque meu pai tinha feito as campanhas dele. E portanto, tenho lá toda a gente até tem anónimos, também cresce, eu queria que as pessoas conseguissem ver o meu pai por os olhos de, por diferentes olhos, não só pelos meus que eram, e não eram nada exemplos, não é? E portanto que isso era, não era. O livro, já agora, de Rosabella, como apresentado, o livro é de 10 capítulos, mas o Zip Siqueira da Morana. Quando eu tive que chamar o livro, teve 13. O 13 era o número de sorte do meu pai, o meu era 14, que era o meu dia de anos. O pai, o livro foi de 13 capítulos. O seguinte foi a Francisca, a princesa de Boémia. Planei para 14, mas eu não tinha tese que chegasse. Nós fazíamos sempre um esqueleto, um livro antes de começar, para nos orientarmos, que nunca se mude. Mas, mais ou menos, eu não fiquei uma dedicação. E o livro tinha, não tinha matéria para 14 capítulos. O que acontece? O terceiro que é as lágrimas da princesa, que estou lendo nas suas mãos, era suposto ter 17 capítulos. Mas eu não tinha matéria para 17, que foi ter aos 13. Até que uma amiga me disse a Maria João, não sei porque é que te dás ao trabalho. São 13. E a partir daí comecei a planear-os todos para 13. É a primeira coisa, desde o número do quarto do hotel, à mesa, no restaurante, ao número do acerto e no avião, tudo. Eu sou perseguida pelo 13. E o meu número da sorte mudou. Diminui o número, passou de 14 ao 13. E eu acho que é o meu pai que está a patrocinar esta minha viagem pela literatura. em boa, eu diria o mesmo que... Talvez, conhecendo o Zé Fiat, talvez... Sobre particularidade, então não consigo não contar, ontem eu desféi ao hotel, sexta-feira, e o aluno do quarto do hotel no Brasil foi o preço. O Zé Fiat foi lá a mandar um mês e está a mandar. E está a mandar. Está a mandar. Está a mandar. Está a mandar. E as mulheres? As mulheres. As mulheres, assim, eu vou perguntar, mas quem? Os primeiros não eram pessoas que se sintam conhecidas como isso. Mas como é que não fazes de rainha santo? Diz, não, eu quero pessoas que eu não conheça, porque eu também aprendo. E então descobri a Princesa Goémia, que é o primeiro livro, é uma mulher interessantíssima, que era a irmã da dona Maria II. Eles cresceram quase sem paz no Brasil, porque o Dom Pedro, o primeiro do Brasil, o nosso quarto, abandonou o Brasil, foi-se embora, depois do Grito e Piranha, e deixou os filhos, que a mulher tinha morrido, sozinhos com os tutores e as armas, e eles cresceram o caminho selvagens, e com uma liberdade de divulgar sobre os céus dos céus do Rio de Janeiro. A Francisca conheceu um príncipe francês, filho do Reino de França, começou por lá em viagem, porque ele era oficial de Maria, e ele era miúdo, ele não ligam nenhuma. Mais tarde, acho que os pais dele incentivaram, e ele acabou numa viagem por passar por lá outra vez, e elas encantaram-se um com o outro. A Francisca era uma mulher muito livre, habituada àquela vida, o livro do Rio de Janeiro, e foi viver para Paris com o marido. Na altura em Paris era o mundo, era a cidade luz, tinha tudo o que era, pensadores, cientistas, poetas. E a dona Francisca, em vez de tocar no Palácio Vial à noite com as demais damas, ia para, como eu costumo dizer, para a night com o marido. flores. Não era uma fila muito severa, como ceia, e um paixão. O abismo de a variables לס니까? Não, os números de 2000 não encaral té no Calo, o armistil스가, بta uganda com o que a noite teve para poder e tinha muito a luz. allegua na comunidade com as c Jo . Então, é uma nova e aquela coisa que por isso não tinha que aumentar durante os resultados. Mas podem partir ao切amento da paixão, ou não haviam uma žita, mas palazarem ou ficar com as maris, mas não tinhava que buscar para outras famílias. Eu também me salto com como pessoas quais têm Emily Padlinas. O pai Ho boarditong a novamente com as maridas de nehmen dallas para querer viver para itineres? Eu serei em português… eu não sei a mãe do marido, mas ele não se opunha lá, eu gostava da presença dela. As Lágrimas da Princesa, eu quis outro nome para o livro, a editora não quis. Se eu disser assim, se calhar citou-vos um bocadinho melhor. O livro era para ser a filha de Dom Miguel. Aldegundes de Bragança, que tinha um livro exótico, que o meu querido João Egito fez a apresentação do livro a primeira vez, se lembrou de ler o longo completo de São Paulo e os 20 nomes. Aldegundes foi quinta filha do Rei Dom Miguel, o Rei Dom Miguel Casotardo, mas depois de casar foi certinho com a mulher. E, portanto, teve sete filhos, se não me engano, seis filhas e um filho. Aldegundes casou, eram muito ilustres, eles nasceram na Alemanha, a maior parte deles tinha um corte com bastante instrução, e ela ficou por casar com um príncipe italiano. Eu não vou contar os estados, porque não tirar o interesse e a quem mais quer a ler. Não foi uma vida fácil, a da Princesa Aldegundes casou com um príncipe italiano, com um príncipe italiano, com um príncipe italiano, com um príncipe italiano. E já não lembro. Mas pronto, eles já escrevi o livro há tantos anos. Eles tiveram uma vida há pouco complicada, mas uma das coisas que me dá muito prazer, e não me dedico de ser o que fazer, é a pesquisa. E, com uma máscara, nas bibliotecas, porque eu sou asmática. Mas sou eu que me escrevi os livros, porque eu lendo, pesquisar coisas que ninguém se lembraria, eu não vou só aos nomes das personagens. Por exemplo, estava a escrever o livro, eles faziam um percurso de pombóis, mas eu sei lá se nesta altura, em Itália já havia este troço de pombóis. Fui à procura, descobri um livro sobre os pombóis italianos, contavam exatamente. E a Pisa? Será que já havia na altura? Havia sim, senhor. Lá falei eu da Pisa e contei da história da Pisa. Eu tento não ser chata, mas gosto também de ensinar alguma história, sobretudo na primeira pessoa, ser alguém a falá-la, para não se tornar uma surda. E, de facto, acabei por contar a história de alguns de Bragaça, que veio, o Dom Miguel e a sua família tinham sido amigos de Portugal. E ela veio secretamente com o irmão, que foi Dom Pedro, não, Dom Miguel e filho Dom Miguel, veio a Lisboa secretamente. O Dom Luís, o rei Dom Luís, sabia-vos com os olhos, deixou-os em lugar a sair, mas, à segunda vez, eles não assistiram à arte e foram ouvir uma obra ao São Carlos. E alguém os conheceu. E então, o Dom Luís, por uma questão de postura de pombóis, foi obrigado a convidá-los a sair. Mas ela conheceu Portugal, embora não tivesse machucado. E, portanto, e comprou livros, e foi uma livraria, e comprou livros. E foi muito interessante essa passagem nela de Aldebulos. Outra característica, ela é a tia-avó de Dom Duarte Pio. E, como a família Dom Miguel tinha sido banida, ela conseguiu porque começou a perceber-se que Dom Manuel II não tinha reios. Há várias historias contra este pacto. Era diferente, ou era infértil, ou tinha outra orientação na vida. E, de facto, a verdade é que ele não teve filhos. E, então, a Dom Aldebulos, para a história ficou a Dom Amélia, mas não é verdade. A Dom Aldebulos de Bragança, aliás, foi ao site da casa de Elson, por causa de encontrar isso, foi que ele conseguiu propor, com negociações com Dom Manuel II, a família Bragança na linha do trono, considerando que, se ele nunca tivesse herdeiros, que passava a ser o neto de Dom Miguel. O neto de Dom Miguel, que era nem mais nem menos do que o pai de Dom Eduardo Pio, que esta senhora ajudou a criar. Portanto, isto é a história da Dom Aldebulos de Bragança. Não sei se queres que eu passo ao próximo. Ainda estou nas mulheres. Mas aqui há uma interrupção. É que eu tinha um livro programado sobre uma mulher. Nisto, não sei se alguém ouviu, porque eu tive um comentário publicamente sobre o que eu tinha pensado fazer. Não interessa me falar em nomes, mas eu até lhe agradeço eternamente a essa pessoa a de se meter ao motivo do tema. Até me apetece enviar um gão de flores. Porque eu acabei de fazer o que sobre os céus do Estoril, que me deu imenso doce fazer. Que é um empregado na Terra. E depois é uma época que é a segunda grande guerra. Para todos os dramas, tem aquela aula da Casa Blanca. E o Estoril foi a capital do mundo. E isso é importante ensinar essas famílies. Lembrando uma das aberturas que, por exemplo, se eu alcanço para o Rio de Janeiro vejo conta, eram necessárias para oício do Angelo de Evan Céu de la Carte. Eu dito e eu sou o Toril! Não vou decidir que oaso fora pelo Droga. É negativo pois queres que o homem de Graves niceiniális e com o futuro para eles está assim, e foi tá foi abaixo da costumense estávamos os peões nazis nos palácio paredes meias estávamos dos aliados e eu sempre lejo isso eu vou fazer um livro sobre isto e então acho que os protagonistas são feitíssimos mas há muitos verdadeiros como fleming como muitos outros fiz uma grande pesquisa de história portugal e internacional na altura tenta fazer uma coisa que eu digo dizer que gostou de ser insenta no que diz respeito à política internacional estamos a falar da época do nazismo e da política portuguesa de é que são lazaro tentei mais possível ser isenta e um dia começou por ter dois protagonistas e acabou por ter três porque havia um que acabou por ser o principal que nunca era para ter importância que teve vai conhecê-lo renardo mas a caneta manda um escritório livre ganha vida e e ele acabou por mandar em mim e ele falou que teras sem imensa graça aí eu vou puxar para este personagem e o livro tem todo o enquadramento histórico é verdade e que deu muito trabalho mas é mais história ou mais fixado o romance é ficção tudo o resto é história o companheiro é isso é o que se transforma a sua história o que você quer mais para todos esses partidos mas eu às vezes eu perdia que eu tenho um podcast do Sciences no início da série e então eu acho que ficou num livro que você ia ter um teatro em vir esse evento não é interessante para vocês a primeira hora diz que não o que eu bicho que as tuas nos parecem além e há tudo muito mais mais recebido é o que é a história no Brasil eu tenho que estão de ser um chão do barco e assim é o teatro porque realmente, nessa altura, os espiões, quando eram descobertos por Salazar, os estrangeiros eram convidados a sair do país, mas os que se aliavam eles portugueses eram preços, portanto, tudo isso está lá. Gostei muito de fazer esse livro, tanto gostei, que eu já disse à minha editora que eu quero lá voltar. Eu vou um dia buscar este tema, quem sabe, é provável que vá buscar os membros protagonistas, se eles vão conseguir, se eu sou capaz de tentar, pensar os membros possam dar vida no outro livro, porque não tenho este fio de prumo, mas... E depois vai a Maria de Fonte. A Maria de Fonte, que eu parei. Não, me entendi. Veio neste texto, mas já vou dizer. Depois veio este texto, sim. Onde se percebe que não é diferente de tudo. Há força dos direitos, há sua intenção e capacidade de saltar os estátuos, e até a hora de desistir, é preciso que todas as pessoas possuíram. E, seguido neste texto, me tem um conhecimento de conhecimento para as mulheres, sobretudo nas mulheres... Esse é o que é, no caso... Eu peço desculpas por eles diferentes, mas eu acho que... Um país, qualquer país em que pense que um homem é superior à mulher, não é um país democrático, nem é um Estado Direto. Portanto, é uma coisa que me faz muita confusão e tudo o que se está a passar atualmente em Portugal, já a levarmos uma puxão de orelhas de uma instância europeia a dizer que não estamos a fazer um bom trabalho, mas parece-me que agora fomos tomar medidas que têm alguma esperança. Então, é uma coisa que a gente conhece, não vale a pena ganhar tanto tempo de antena, mas pronto. Mas, de facto, realmente são... A Maria da Fonte foi uma mulher notável, porque ela era uma levadeira, uma mulher do povo, mas com uma garra fantástica, porque a revolução do menino, ou a revolução da Maria da Fonte, foi feita pelas mulheres. Os homens andavam atrás pelos montes e vigiá-las a ver se tudo corria bem, mas cria-te aos esforços e os vara-pausa, tudo eram elas. A Maria da Fonte não se tem essa... Ela conseguiu arrastar. Ela arrastou. E depois, alguma consequência, ou como ela era contra os cabrais, que eram os apoiados de Dona Maria II, que se calhar não teve culpa nenhuma neste processo todo, porque era já uma monarquia constitucional, não é? Eles andavam às lutas no Parlamento de então, mesmo dentro do próprio partido, se pararam, se fizeram várias facções, havia um senhor na Cova de Lanhoso, que era o governador do sítio, que era um homem extremamente cedo e duro em pôr as leis. E foi por isso que começou na Cova de Lanhoso a revolução, porque lá foi demasiado duro em oposição das novas leis. Agora, a Maria da Fonte aconteceu como ela estava, quando ele estava contra o governo, quem é que se pulou o assunto? Os miguelistas, é esse, eles estão como povo, está contra quem está no governo, vamos pular-nos deles, que é uma revolução. E acabou por haver muitos adeptos da revolução de Maria da Fonte, que acabaram por se associar aos miguelistas que ainda tinham pretensões ao trono e continuaram a voltar por ele. Só que a Maria da Fonte, as pistolas, não se tem a certeza quem era a Maria da Fonte. Eu fui buscar aquela que os estudiadores dizem que é mais plausível e que é mencionada em livros e tudo. O que se sabe é que ela tinha um pormenor vermelho, ou era um colete ou era uma faixa vermelha, não havia simples, eles atavam com trapos, as saias. E que ela ganha um estudo das pistolas e que ela foi tirar amigas da prisão com duas pistolas na mão. Lá vai a Maria da Fonte com as pistolas na mão. Gritar direitos aos cabrais e já vir fazer uma revolução, um péssimo, já no Vitorino, os fatos me faltam a ti. Mas pronto, de qualquer forma, este vinho, tem muita piada, foi feito ainda em vida da Maria da Fonte. Foi considerado um índio da revolução, foi depois adaptado pelos monárquicos, passou a ser um índio da monarquia, e eu aprendi-me na escola no Tempo de Salazar. Portanto, é para oferecer transversal, um índio que teve várias interpretações, realmente há aqui qualquer coisa mítica na personagem da Maria da Fonte, que acho que talvez foi um grande exemplo de como não há diferenças quando sequer muito uma coisa não interessa ser mulher e ser homem, até porque houve uma altura que já os homens também entraram na conversa, eram tudo junto. Portanto, acho que no fundo... Como deveria ser sempre? Como deveria ser? Se eu quero estar sempre na guerra dos lutas, um pouco mais, a apoiar, às vezes, um dos seus seguidores, mas estão lá. Estão lá... Porque essa história esquece. Lá está. Nós tivemos aqui um exemplo da doutora Maria Antónia Palha. Paulo. Paulo. Mas tem dois L's. Ah, é. Pensei. E como é que é? Acá está. Como uma das primeiras jornalistas portuguesas, na altura em que era raro ver jornalistas, e realmente é um exemplo da coragem também. A minha mãe talvez tenha sido das primeiras mulheres em Portugal a usar calças, era tudo olhar na rua. Portanto, são coisas em que é preciso ter alguma coragem para sermos nós próprios, no fundo. Coragem para sermos nós próprios e para nos assumirmos. E isso aconteceu, como duas mulheres, não é ser tão forte. Aliás, deixa-me só firmar com a Isabela, está a reconhecer uma revolução em termos ambientais, começados por uma jovem de 16 anos. Começou aqui hoje. Foi uma coisa notável. Ontem houve não sei quantos milhões de pessoas na rua e várias cidades do mundo. Uma menina, há seis anos, que está a candidato ao prémio Nobel de Paz. não sei se sabem que o donald trump também escreveu ao comitê a pedir para o considerar primeiro convite que alguém me disse que era menor e depois assim eu tenho tudo realmente a ver com a paz me impressionante mas esta menina esta menina é uma menina com desacoragem realmente talvez por ser jovem e corajosa conseguiu levar tanto a tantos jovens e um só eu vi que as pessoas lá e os partidos não vou com ela da esquerda à direita realmente foi ela não foi os seguidores dela e falaram aí de diversa e de história que ao cabo são os dois grandes temas da obra da menina é história e mulheres mas nessas pesquisas vão aparecendo os homens que trabalham em arma e conduzir os destinos do país ao pesquisar para que lá pesa mais a balança quem foi o melhor a reger o seu país na altura em que era para escrever os temas de os reis e as mulheres que deram formas diferentes de exercer o senhor também fala de reis é isso não e mesmo não falando ou falando menos nas pesquisas eles vão surgir e a vição e a senhora em reminders os conhecidos do lankam na mel do meu não tinha notado os nossos nós tivemos rei agonar sozinha na liberta da minha primeira e depois também é a real e-lis e a rainha santa é um tal tema que obtirá-lo foi coincidência porque a rainha santa é todos que o livro neste caso que deu imenso a fazer foi um livro que me levou muito tempo a fazer e pesquisar lá está outra mulher notável vou contar uma história que eu desenvolvi o livro de inês que só vi outra pessoa por acaso no exterior do século 16 a dizer que ela foi criada pela prima do pai portanto não quer castro que vive em algo que é na zona espanhola e essa prima do pai era casada com um filho legítimo do alfonse parte portanto esse filho legítimo de dom afonso parte era irmão de dom periferia não me entendi filho legítimo de dom dinis portanto irmão meia irmão do alfonse parte o que é que acontece não tem isso é um poeta é normalmente um grande fernando mas não te dá a pintura e as letras há poemas escritos por ele e cantados e o dom dinis tinha um lugar de amor para o filho mais velho que era o dom afonso sancho que ele tinha tido antes do que tem o dinheiro e que tem o dinheiro e que você tinha sinto a outra mulher e os dorem são 20 mil anos depois a primeira vez é me chamou de fernando que então o dom afonso sancho eu estou dizendo que não tenho pessoas para mim a santa e não tenho pessoas no peito uma nova mãe não tenho de não ter um ritmo não tem senhor que eu não tenho um campo saiu em um vídeo que a criou, então aí nos exponha-se o gordo que ele tinha, cresceu, sobremanara, e lá está, eu só vim com as pessoas mencionarem isto de tal historiador, e eu vos disse, mas está tudo aqui, o problema não era igualiza, pois se realiza na altura pertencia ao reino de Castelho, e se não fosse parteira, filho de uma castelhana, qual era o problema dele de ficar casado com uma castelhana, não era nenhum, o problema foi realmente esse ódio que ele tinha, depois da Inês, vem a Maria da Fonte, que já falei, e nisto como para o primeiro doutor de Seronato, aquele pato, a pede do Paz, o segundoink, o primeiro pedido, gola, ele te pegou, o primeiro doutor de Seronato, e me diz, mas eu não tenho de ser só mulheres, lá está, uma coisa curiosa, eu disse, não, não, e ele começou a dar ideias, entre elas, que geriu Marquês Pumbale, foi, um bocadinho de triste, embora reconheça grandes dotes de estadistas, ninguém nos pode ligar, o senhora era MÚM às coppas, aí eu começo a dizer, mas sim Marquês está, sim, eu te amo isso, como se vão Lisboa, os está a visitar tudo com o cinto cá dentro e repetir os estávores ele sabe que tem um grande tema então é este mario joão disse não sei que era uma sexta e se posso dar a resposta de uma segunda pode deixe-me ir a mim com os estávores então vá lá passar o fim de semana depois e eu fui para casa a pensar a falar com a minha mãe com o gasto e então cheguei à conclusão que era um belíssimo tema porque eu quis contar a história dos estávores não como contar uma história que eles eram maus quiserem matar o rei o dom jesé matou porque os reis eram perfeitos portanto estava tudo certo mas não foi assim que eu tinha aprendido o meu curso de história e portanto rediar-me de uma série de calhamaços de livros sobre dramas jurídicos portugueses um deles este e o processo de estragos etc percebi-me que a história estava muito de uma alma e eles estavam os foram eu resolvi contar a história eu deixei o mal para o fim porque toda a gente só um lugar foi e que se passei porque ele não fazia as coisas tão bom eu não conheço um gosto de estragos de mistura de um homem mas ele estava a história um ano mas se eu estava a isso que a gente não achava como eu não queria saber a minha filha deve ter de um ação eu não quero estar comigo quando a gente estava no chá estão a cabeça de um ao intrínter eu da mesma idade. A Mariana Bernarda, que era a tia, era uma senhora muito piedosa, muito devota, muito generosa, muito boazinha, sempre a criticar-se de gostar do jogo, gostar dos prazeres da vida mundana, etc. E a outra, era amante do rei, convidada a muitas liberdades e não tinha complexos milhões do que fazia, mas eram muito amigas. E realmente, era eu que descrevi um livro escrito pela tia, porque era uma primeira pessoa, fabuloso, me permitiu construir este livro, de narrar na primeira pessoa. Então, este contato dos olhos de duas mulheres, este livro de duas mulheres tão diferentes, que eram parentes, que tinha uma coisa que exunia, o grande do livro de ser tábido. E, portanto, lá estão as mulheres outra vez, portanto, efetivamente, lá esclarecer lá, ver caralho, lá cá, lá cá. Eu gostava muito de poder dizer o tema do livro, porque lhes tem que ver agora, mas eu não tenho a autorização da editora, critérios editoriais, que se vão muito por aquele ditado que o segredo é tem que ver agora, se não quiser falar com vários... Eu, portanto, sério. Eu gostava de querer. Estou, portanto, Durante o primeiro-íder, é umaadas de você. Estou, portanto, a mulher, a lei, a lei, a lei, o de quando é a lei, no meio, o de quando é a lei, que o escrito é a lovea, que o LIFE, a lei, como é a lei, mas eu vou falar com o número, um dos anos, foi mas o que era a lei, mas o que era que hoje era, de quando estava, foi. E esse contato, foi o nome do livro, fez fazia a lei, em todos os dias, para a lei. Eu acho que o caso é, o nome da lei, se負ia a lei, por isso, foi o nome da lei, Eu acho que é um problema, é que um escritor tem muito de si num livro que escreve. E eu ponho muito de mim nas minhas protagonistas. E eu gosto muito de ser neles alguma coisa que me identifica, assim como acho que há outros leitores. Também gosto de se identificar com isto e aquilo. E as minhas personagens têm algo, às vezes, a pensar que eu tenho de ter nascido esta personagem de outra vida. Porque, às vezes, identifico-me tanto em certas coisas. E eu não posso dizer que sou uma mulher que tenha vencido tudo na vida, mas considero-me uma guerreira, uma lutadora. Porque ainda é isso da minha mãe, da minha avó, da terra. Portanto, e nesse ponto, eu acho que é isso que me inspira a fazer estas mulheres fortes, esse pensar. Eu gosto muito, eu fiz uma série de livros que acabaram com a morte das protagonistas, porque, para estar assim com elas, estas mortes, uma vez uma aluna de outro, eu vou perguntar, ó, professora, mas se já há casa já há uma organização, depois, com certeza, tudo que eu tive antes, né? Mas, quando eu escrevi o seu professor, eu escrevi, agora é que eu tenho a possibilidade de não acabar com a morte. Realmente, eu não vou ser mais, não queria dizer o que eu digo mais, mas não quero. Portanto, realmente gosto, não está, gostei de acabar o livro, apesar de que é um drama todo, com uma mensagem de esperança. Porque eu gosto muito e vou tentar fazer isso em alguns dos meus livros, porque até eu preciso disso também. eu preciso de acabar com a mensagem, a mensagem positiva, que há um amanhã e que vale a pena, deixa-me só citar Os Maias, que é o meu livro de eleição, eu tenho um Deus na escrita, que eu sempre tenho tempo antes de um livro ler-me esse, reler-me esse, e não há maior racista histórico cantamente. E, portanto, não há. E é tão atual. E eu lembro que Os Maias acabaram com uma frase parecida, que eu já não vou lutar por mais nada na vida, não me vou esforçar por mais nada. E nisto vem o carro, e diz um deles, olha, velho, Lilo Americano, se nós corrermos, eles apanharam-nos. E, realmente, é o que eu digo assim, que eu quero acabar os meus livros, é com algum esforço final ainda para alcançar alguma coisa. A Pre dazuar-me pela mulher de 6, tanto grande, você pediu passar uma certa também, e eu quero acabar lendo-me a singularidade da meia. Portanto Grace, como quandoPs , eles dirão uma eben de melhor coisa , seranto grande, conforme eles fizeram uma pesquisa no campo, dentro da realidade, eu existimos. Até hoje vai ter tocado um ensino para a bateria, onde eles estãoando salvação e motor. Eu gosto muito de sair com os amigos, de mudar de namorado e de não ter fotógrafos atrás, assim. E, portanto, e realmente esse ponto é uma coisa, e eu até disse uma vez a uma amiga, se eu tivesse tido a pouca sorte de ser, a minha cara de ser assim tão conhecida, eu havia de combinar com um grupo de amigos, cada dia saí com diferente para baralhar os jornalistas. Portanto, mas realmente, os jornalistas que eu também sou, mas não dessa área. Mas, de qualquer forma, eu gostava, agora estou a perder um bocadinho de sucesso. Eu confesso, eu ambiciono, eu confesso, ainda crescer como escritora. No sentido de ter um grupo mais fiel de leitores, maior, das pessoas começarem a conhecer-me mais. Eu ambiciono nisso. Eu ambiciono o prémio Nobel, eu não sou como retrato, não é? Mas, eventualmente, gostava de ser um bocadinho mais conhecida, até porque eu vivo disto e é uma incrível imaginar-se que é muito grande a vida escrita, mas é uma paixão tão grande. Eu tenho algumas paixões na vida, a história, a escrita, os animais, a minha família, claro. Mas tenho essas grandes paixões na vida e é muito esforçoso. Eu chego ao fim do livro, agora estou por acaso a este livro que estou a fazer para ter sido feito com calma, mas duas operações seguidas da minha maior operação atrasaram o livro e eu estou a escrever como um prazo muito apertado. e chego ao fim muito cansada, certamente, mas tive que parar porque eu também estava em primeiro lugar. E, portanto, agora estou... Tenho mesmo para mostrar o que vale. E, portanto, quando disseram que esse é bom, este livro sai... para terminar o que vale já mostrar. E daí é a fórmula para mim ser evidente. Achas mulheres? História, mulheres fortes, mais escrita, igual a sucesso. Assim espero. Eu tenho que ter... Há uma coisa mesmo que o livro tivesse. Nunca terá. Eu confesso aqui para todos que eu não penso em fazer um livro que o protagonista seja socialmente um homem. Até pode lá estar um homem, mas eu tenho que me rever como protagonista, não é? Tenho que estar lá. E tenho alguma dificuldade de me rever como homem. Confesso que não consigo pensar como homem. Não consigo, não é? Nesse ponto te abençoavas as diferenças, não é? Portanto... Tenho que estar lá sempre ao lado masculino, ao lado feminino, porque é isso que nos equilibra. E, portanto, tem que haver. Mas eu gostava sempre que houvesse um papel muito importante sempre para uma mulher, sim. Para eu poder ver nela. Os espíritos fortes também se atrás. Sim. De certa forma, recebes-te-nos-á. Sim, sim. E tenho uma data protagonistas pensadas, que agora não vos posso dizer. Mas tenho uma data protagonistas pensadas, umas mais conhecidas que outras, mas que realmente, porque há muitas mulheres na nossa história com um papel elevado, e quem sabe onde é até fazer sem ser princesas e rainhas, sou poetas, cantoras, sou pintoras, cantoras de obra. Temos tudo isso em nossas histórias. E as nossas escenas, digo, de ter um desporto. Também temos, também temos, também temos. Mas eu, sério, não se fala que a cena e a canção de gás também não tem. Nesse ponto, nesse ponto uma biografia, e se calhar, não rejeito a possibilidade de um dia voltar a fazer uma biografia com cruza de baile, porque é um mecanismo na lista, não é? Mas não penso fazer tão depressa, porque neste momento não me apetece. Agora, realmente, mas porque as mulheres do desporto normalmente são finais do século, meados do século XX, não é? E a última coisa que eu cheguei foi ao princípio do século XX. Aliás, eu estou nos anos 40. Mas, de qualquer forma, eu gosto muito de andar. Eu não andei vestida aos anos 40 porque não tinha roupa. Eu quis tanto vestir a pelda por ser protagonista, para poder entender. E gosto de ir aos locais. Eu escrevo sobre as coisas e gosto de ir aos locais, como diz Helena Vizenta, como já me apresentou bem da fonte, cheirar e conhecer os sítios e poder... E, realmente, foi muito bom passar por aqui, porque se quem me jura que promete que a Figueira não vai entrar agora em breve no livro, quem sabe? Quem sabe? Seria interessante. Poderíamos dizer que há uma escrita no livro? Não. Eu creio que há uma escrita no livro, que há uma escrita no livro. Escuta uma escrita no livro? Ah, sim, há uma escrita no livro. Permita-me lembrar aquela do do que eu canto no século XIX, que era a Jane Austen, a primeiro dizer que eu queria escrever com um procededor de uma escrita no livro. Mas depois quando começou a ter... Que pornismo começou a poder assumir a sua verdadeira identidade é claro que há uma escrita no feminino cada vez mais. Há prémios no musical, é algum frigor de份ino, ideias, é alguma coisa? É assim, eu vou dizer uma coisa, salvo raras sexo, mas acho que todas as minhas são das alunas. Porque nós temos que fazer uma vida tão concreta, o trabalho, o trabalho, os filhos, é realmente preciso uma grande capacidade para fazer tudo isso. E cada vez mais a profissão é uma coisa que nos envolve, por isso é cada vez mais os casais têm filhos mais tarde e bem, para poder construir a sua vida com estabilidade. Mas eu acho que, eu tenho muita admiração do papel da mulher, eu gosto muito de acreditar que é o que houve outras vidas antes e quebrar outras depois, e já pensará, ah, podes encarnar com um homem, e senão não me convide. Não vai lá. Mas é a verdade, a minha vida hoje é a salvo de fazer as alunas, e nós todas estas salas se tem ação de uma espirituidade, não é de nós que nós falamos quando dizemos, não é de nós que nós falamos quando dizemos isto, é daquelas universidades, é de casa às quatro, às cinco da manhã, não sei se já houve a oportunidade de ver o filme que foi estreado, é um filme barro de colheitário, mulheres do meu país, agora de ser presidente, e eu digo, não há de estar em São Jó, cinco, quinta-feira, é da Raquel Flex, está fantástico, porque tem as mulheres que às quatro da manhã saem de casa, com a companhia de Bombóio, para ir para Lisboa, ali no caso, percebe-se o que é isso, porque vão trabalhar nas empresas, e depois ao fim do dia ainda vão à taça, ou para a metade, e vão para casa, depois têm, com as dificuldades inerentes às pessoas, pouco contratadas, e de ajudar os filhos a fazer o trabalho de casa, que é uma coisa que eu acho inerrada há alguns dias poca, porque os pais estão todo o dia fora, e os pais também, a namorada, e quando chegam, os pais sempre jantarmos à cama, achei a menina rápida, que nos tempos de hoje, é que a mulher trabalha fora de casa, e chega tão tarde, e eu tenho vontade a ajudar os filhos, você também, mas precisa poder nessa implementação de coisas, muito às pessoas, mas eu gostei, mas vocês podem nos privá de casa, que nasceu mangeiro e que pensam que passaram, mas nos podem pensar nas pessoas que estão E também há outras que são aquelas que são daqueles países em que as mulheres não têm muitos direitos e nós não estamos podendo esquecer. E eu gostava muito que não fosse preciso ter cotas nos postos políticos. Eu gostava muito que não fosse preciso haver percentagens e haver que ter que lutar pelos nossos direitos e deixar de ter que viver a mulher. Mas enquanto isso não surgiu naturalmente, tem que continuar a ver essa, é a solução pela consciencialização no fundo. Porque, por exemplo, nos países mártiros já não há, já não, normalmente os parlamentos deles têm até mais mulheres que homens. Mas aqui ainda é preciso essa consciencialização, tenho, vou dizer, não vos tenho ouvido, que uma vez estava a fazer uma lista, eu sou Cascais, e disse, ah, que chatista coisa, não posso por aqui pelo médico, porque depois as mulheres, vai, porque caiu tudo em cima. Pai, principalmente há whatever as mulheres, quando for o meu senhor do outro está então alcançar o outro está em cima e no fim do nosso nível... E disse, ah, quem sabe, se a mulher longe afínate? ению, isso é 둘. Como se alcança o bulbo que ocorreg Dude, a estrutura aqui falou o corpo pair não recently, eu fiz um grande papel diretinho, eu fiz feito um corpo pair by 2.6 milhares e coca Pai, do que chegou ます. Então, o mais redor do tempo, seria uma Staatferência r screenshot. em que sabem ser homens e tem muito orgulho caminhar ao seu lado, portanto, porque esses homens também merecem o nosso aplauso para que são pessoas que realmente, também merecem, realmente, para nós temos, para nós nos podemos ter os direitos que hoje temos, também tivemos de ter compreensão do outro lado e, portanto, acho que nós temos de ver isto em programas. E assim deve ser. Maria João, sabendo de todas as restrições da editora, e com certeza, eu gostava tanto de escrever isso. Dizem-se algo sobre o próximo ou os próximos livros que temos. Os próximos, é assim, este onde eu estou é na idade média, passa-se realmente a nível de 10 e 10 dias, não estou na mulher do ponto da Maria da Fonte, não posso dizer muito mais, posso dizer que, é que eu vos posso dizer sem tirar, sem dizer tudo, porque realmente é muito difícil dizer alguma coisa sobre os próximos de policiais. Não, é Portugal, é Portugal, é Portugal, mas tem uma parte passada lá fora, porque uma das pessoas, um dos cônjuges não é português, e entretanto só posso dizer que a idade média, e agora posso dizer que o outro a seguir, vou viajar com o tempo, porque vou ter um objeto é tremendo, porque vou passar da idade média ao século XIII ao século XIX, e portanto vai ser uma viagem a um tempo, e aí também, embora não seja assim que o título é apresentar, também se vai tratar do casal. Não posso dizer muito mais sobre esse casal, não casal real, mas também é passado nessa área, e portanto, são umas coisas que eu tenho, e também tenho muitos outros agendados que não vos posso dizer mais, até porque o que era para ser a seguir este que eu estou a fazer, não era o que vai ser afinal, era o outro, porque já estava brincado, mas surgiu uma boa ideia, de ser tão como diretor do Bertrand, editorial e de solidariedade. E eu disse, ah, Marisa, mas essa ideia é ótima. Eu disse, e quando é que é? É já o próximo. E tudo é que me anima a fazer? Ah, é assim, eu sou muito idiota. Nossa, eu tenho uma grande imaginação. Gosto de realmente, para escrever um livro, tem que-se ter uma grande imaginação. E tem que-se ter, embora eu não seja propriamente uma pessoa disciplinada, nunca me estou atribuir à sua. E quando pergunto, e nos dias que não tens inspiração, eu digo, tenho que ter? Eu normalmente bloqueio um dia por livro, e nesse dia nem uma letra sai, esquece onde é para parar, quando eu vejo que não sai mesmo nada. Agora, outro dia estava cansada, parei duas horas e depois voltei e consegui a ler. Mas é preciso ser disciplinada, eu chego a escrever treze horas por dia. Portanto, realmente é quando estou com muita falta de prato. E é muito bom começar a ver o livro crescer. É um bocadinho que me deixou fumar, começar a contar os dias, começar a contar os capítulos. Falta este, só faltam dois, só faltam... Até os treze. Até os treze. Claro, até os treze. Até os treze. Até os treze, até os treze. É verdade, e se posso doar, não resta para o tempo. E também para as vezes, faltam escrever cinco. Pronto. Portanto, e depois a visão toda é uma parte que eu e outros pensavam, mas tem de ser. Porque as vezes eu leio aquilo e digo, mas como é que eu achei que isto estava bem. E a consciência disto, constavas, porque é assim, tu és jornalista. Eu acabava de escrever um texto e entregava imediatamente ao editor que me vale a pena, porque quando estivermos na urgente, vamos sempre. E então, gostávamos, no lançamento do livro, tanto a apresentadora como o meu padrasto, que é lá que eu estava na área, leitador de obra, e ele já tinha leído o livro. Ai, o pepito do terremoto vale a pena leitar, as sedentas, etc. Eu disse, vai estar cheio a casa, aguerrei no livro, lido os pais na esposa. Eu disse, não, não está nada boa, não gostava nada. Disto assim, eu tinha feito tanta coisa diferente se fosse agora. Nós não estamos contentes das vossas coisas, a rejeitarmos, o que fazemos, é um bocado difícil. E, ao contrário de certos escritores, dizem que se meia os seus próprios livros, eu não consigo entender isso. Bem, por exemplo, eu sempre fio que escrevi isso a história toda, vale a graça. E depois, porque não consigo escrever, porque eu lhe encontro imensos feitos. Há sempre erros, sempre erros. Sempre. Até porque neste momento já passou, e no próximo já estamos com outro ponto de vista. E, se calhar, já fazíamos diferente. Mas, no momento da escrita, a própria história calca. E ganha... Ganha vida. Ganha vida e vai por ela. Pois é, não é sempre o que pensa. É verdade. A história manda no escritor e os protagonistas também mandam em nós. É verdade. Sim. E, portanto, eu dou comigo, às vezes, a dar importância, como disse, a certos personagens, não a resposta, porque isto é um sentido figurado, a caneta ganha vida. O meu amigo José Jorge, do dia, ainda escreve, não sei se é lápis, se é a caneta. E depois passo com os gatos a brincar, já me contou. E depois passo a tudo ao computador. Eu só quando estou, não estou com o computador ao pé, porque é um aluno demorado que trabalha demorado, não é? E, de facto, já não tenho aquele caldo. Não, não é? Enfim. Tenho durante a transimália, mas já não tenho, realmente. Mas são muitos anos, uma vez. Eu continuo a existir, mas espero conseguir uma coluna no jornal a vista, que tenha almas saudades. Mas, infelizmente, às vezes, mandar um pedido, não é suficiente, se os almas definiam, mas também. Eu não gosto de usar uma palavra, mas é cunhas, não é? Às vezes me gostava muito de vontade de uma coluna no jornal. Mas, de resto, a escrita, se eu pudesse, financeiramente, ouvir só da escrita, não dizer o que eu fazia. Se bem que eu gosto muito, a ideia que eu escrevi depois, a ideia que eu propuse aos jornais, é fazer, Deus me livre-se, e comparar-me ao Senhor, mas fazer uma coisa parecida com o meu irmão, o José Mancerado, que era contar pequenas histórias da história. E cá a mãe nadou com o braço, cá a mãe nadou com os dois, senão tinha morrido a pegar. E cá as pequenas histórias da história que dão vida, que tira o maçudo daquilo que muita gente da história, e muitos acham, ai, tudo chato, é uma sete. Se for contado assim, daquela maneira que não sabemos a verdade das coisas, é realmente muito chato. Agora, eu gosto muito de pensar que consigo dar a vida à história, que consigo contar certas coisas, certos episódios da arte, mas eu tento sempre que haja sempre um bocadinho de humor também nos meus livros. Porque eu sou filha de um grande humorista. E o meu pai disse que nós não podemos perder a oportunidade de sorrir, e aprendi como é a sorrir nos momentos difíceis. E, portanto, eu acho que nós temos que... tem que haver sempre um momento para sorrir. Em qualquer um dos meus livros, mesmo que sejam dramáticos, embora os meus livros nunca sejam demasiado dramáticos, porque eu não posso me ligar na história, não. Portanto, tem que haver sempre um dos livros e um dos livros, porque senão eu não tinha capacidade para o fazer, muito menos neste momento. Eu sou uma gratidão, muito obrigada, por ter estado aqui, porque há alguns pontos, tantas coisas importantes. Os leitores gostam de saber um pouco de quem me conta as histórias, acho que é importante. Eu sou tão faladora, é social. Muito, muito, muito bom. E é uma novidade mais à mulher que eu admiro e admiro. Obrigada. Obrigada. Eu quero agradecer aqui um privilégio. A Rosabella, que além de ser colega e amiga do meu pai, também é minha amiga. Portanto, foi um privilégio ter aqui foi-me a ter família e foi-me muito agradável. E hoje acrescentei mais algumas forças às multas que nos ligam. Mais esta. Pois bem, eu convido que têm aquela coisa viciante que se chama Facebook, que eu só lavo de vez em quando, mas que peço amizade, porque eu tenho muito gosto de aceitar os colegios e vão sabendo das minhas notícias. Eu também tenho uma página profissional que se chama Oficio da Escrita e, portanto, também tenho todo o gosto em que vão vendo as minhas notícias. E ainda hoje, lá o curso de Fórum da Figueira, portanto, até todo o gosto tem que ter. Lá sou eu também, espero ir, espero ir. Tchau. 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 Tchau.